Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejamos bem, que Deus continue abençoando cada um de vocês com muita saúde, muito amor. É o que a Tia Marcina deseja para cada um de vocês, tá certo? Vamos ver a nossa agenda de ciências. Hoje nós iremos fazer uma revisão sobre o conteúdo das plantas, certo? Páginas 94 a 107. Vocês vão fazer um caderninho de revisão. Quando terminarem de responder, vão voltar e faremos as correções, ok? Essa revisão é justamente do conteúdo que vai cair no trabalho avaliativo de ciências. Então vamos iniciar? Peguem o livro e abram a página 94. Bom, crianças, agora vamos revisar o conteúdo sobre as plantas. Esse conteúdo é o que vai cair no trabalho avaliativo de vocês. Para iniciarmos nessa aula, vamos falar aqui os recursos que as plantas precisam para sobreviver, né? Que é justamente a água, a luz do sol e também o ar. São elementos naturais indispensáveis para o desenvolvimento da planta, certo? Nós sabemos que as plantas, elas não são iguais, né? Elas não são todas iguais. Existem plantas que são diferentes por causa das suas partes. Uma possui todas as partes, outras não. Também as plantas, elas são diferentes dependendo do ambiente em que elas vivem, certo? Existem plantas aquáticas, terrestres. Existem plantas que vivem sobre outras plantas, certo? E o ambiente onde a planta vive, nós chamamos de habitat. É o local onde ela vai retirar todos os recursos necessários para sobreviver, ok? Bom, as plantas que vivem sobre outras plantas, né? Sugando dela o alimento, a água, nós chamamos essas plantas de parasitas, certo? São plantas parasitas que ficam sugando todos os nutrientes da outra. Elas têm as suas raízes, elas vão se fixar no tronco dessas outras árvores. No caso das hospedeiras, né? Bom, então as plantas, elas precisam desses recursos e é que como a gente está vendo, relembrando, né, nem todas as plantas elas são iguais, ok? A planta completa, como eu já falei, né, ela possui todas essas partes. A raiz, o caldo e as folhas, flores, frutos e nos frutos as sementes. Cada uma das partes das plantas realiza uma função na planta. A raiz, a função da raiz, é justamente, né, ela vai fixar a planta ao solo, se for uma planta terrestre, e ela vai retirar do solo a água e os sais minerais que a planta precisa. O caule, a função do caule é justamente sustentar as folhas, as flores, frutos, conduz a água, certo? Do solo até as folhas e também ele vai levar por toda a planta o alimento produzido nas folhas. A folha realiza três funções, que é a transpiração, a respiração e também a fotossíntese, que daqui a pouquinho nós vamos falar de cada um desses processos. A flor é o órgão reprodutor das plantas, certo? É por meio delas, das flores, que se formam os frutos. E o fruto, né, ele vai abrigar as sementes, ele vai proteger as sementes. E essas sementes, elas vão dar origem a uma nova planta, ok? Então, aqui nós temos as funções das partes da planta, certo? Agora nós vamos falar sobre as funções da folha. Bom, a folha, né, agora a gente vai ver detalhadamente as funções da folha, relembrar. Ela realiza três funções, as folhas, que é a função da transpiração, respiração e fotossíntese. Vamos falar agora da respiração. Bom, a planta, assim como os animais, também respiram. E elas respiram o gás oxigênio, certo? Então, no processo da respiração, ela vai absorver o gás oxigênio. Ela vai, e vai eliminar o gás carbônico, certo? Nesse processo da respiração, ok? Esse processo, ele acontece dia e noite, certo? Não para, a planta não para de respirar, ok? Agora vamos falar de um outro processo realizado nas folhas, que é a transpiração que acontece nas folhas, certo? Vamos entender agora como isso acontece. Bom, quando estão com mais água do que precisam, as plantas eliminam o que sobra pela transpiração, soltando o vapor de água no ambiente. Então, as plantas, né, através das folhas, vai realizar o processo da transpiração. Existem nas folhas pequenas aberturas, que são os estômatos, certo? São minúsculas aberturas, que é por onde essa água vai sair. Que a planta perde água, certo? Nas folhas, e essa água vai evaporar, certo? Isso aí é o processo da transpiração, ok? Um processo muito importante, né, para o ciclo da água, ok? E o processo da fotossíntese? Vamos relembrar o processo da fotossíntese? Bom, para realizar a fotossíntese, a planta, ela vai precisar de alguns elementos naturais essenciais, que é a luz do sol, a clorofila, que é uma substância verde que existe nas folhas, certo? Ela vai precisar de água, de gás carbônico, certo? E como é que vai acontecer esse processo? As folhas, elas vão absorver o gás carbônico do ar, A clorofila, que é uma substância verde que está nas folhas, né? Essa clorofila, essa substância, vai captar a luz do sol. A raiz retira a água do solo, que é levada até as folhas pelo caule. Utilizando a luz solar como energia, a planta transforma o gás carbônico, que veio do ar, e a água, que veio do solo, em alimento, liberando o gás oxigênio, certo? Bom, nós podemos observar que no processo da fotossíntese, né, é um processo que é o contrário, né, é o inverso do que acontece na respiração. Porque na respiração, a planta vai absorver o gás oxigênio na respiração. E na fotossíntese, ela vai absorver o gás carbônico, certo? E vai, ela, na fotossíntese, ela absorve o gás carbônico e elimina o oxigênio. Na respiração, ela absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico, certo? Então, acontece aí o inverso, não é verdade? E na fotossíntese, diferente também da respiração, a fotossíntese, ela só vai acontecer durante um dia. E vocês sabem por quê? Isso por causa da luz do sol. Na respiração, é dia e noite. Na fotossíntese, não. É só durante o dia. Justamente por causa da luz do sol, certo? Ok? Agora, meus amores, vamos aqui relembrar, certo? A função da flor. Vamos lá? Bom, a flor tem a função da reprodução, certo? A flor tem essa função. Na flor, gente, em quase todas as flores, certo? Elas possuem os dois órgãos de reprodução, masculino e o feminino. Só que existem flores que não possuem os dois órgãos. Lá nos órgãos masculinos, o que é que vai estar lá? Os grãos de pólen. E nos órgãos femininos? Vai estar o quê? Os óvulos, certo? Então, dentro do grão de pólen e dentro do óvulo, estão os elementos de reprodução da flor, que são as células reprodutoras. Quando esses elementos se unem, dizemos que ocorreu a fecundação. Bom, para acontecer a fecundação, é preciso que os grãos de pólen se unam ao óvulo, certo? Muitas vezes, as flores, elas não têm os dois órgãos. Então, tem que acontecer o quê? A polinização. E o que é polinização? É o transporte dos grãos de pólen de uma flor para a outra. E quem é que vai levar esses grãos de pólen? Os agentes polinizadores. Que são, pode ser, pode ser pássaros, insetos, pode ser a água da chuva, o vento. Tudo isso que eu acabei de citar, podem ser os agentes polinizadores, certo? Então, a polinização é o transporte dos grãos de pólen de uma flor para a outra, ok? Bom, agora vamos entender o que é germinação, certo? Bom, quando a planta é uma planta completa, que tem todas as partes, inclusive as flores, as sementes, o fruto, a semente, aí acontece a germinação, né? A germinação, que é justamente por conta das sementes, né? Então, vamos entender aqui, ó. As sementes, se espalhadas em solo fértil, podem germinar, isto é, dá origem a uma nova planta da mesma espécie. É a reprodução por germinação, certo? Então, é isso. A germinação, ela vai acontecer a partir da semente, certo? Que vai originar uma nova planta, ok? Só que, algumas plantas, né? Elas podem se desenvolver a partir de folhas, de pedaços de calo, de raízes. Embora essas partes do vegetal não sejam, né? A função, a reprodução, né? A função reprodutiva, certo? Então, nós entendemos até aqui, né? Como acontece, né? A reprodução, né? Por meio da flor, né? A germinação, né? Que se dá por causa das sementes. E nós sabemos também que existem plantas que não têm sementes, né? Então, vai surgir uma nova plantinha a partir de outra parte da planta, certo? Então, meus amores, agora, vocês vão fazer leitura dos textos da página 94 até a página 107. E quando terminar a leitura, vão responder o caderno. Quando acabar de responder o caderninho, volta pra gente conferir as respostas, tá certo? Então, até já. Podem pausar o vídeo agora. Bom, meninos, voltamos, né? Com as correções. Vamos corrigir o nosso caderno, ok? Primeira questão diz assim. O que é habitat? Bom. Bom, meninos, voltamos com as correções, certo? Vamos ver aqui a nossa primeira questão. Diz assim. O que é habitat? Resposta. É o ambiente onde um ser vivo costuma viver, certo? Segunda questão. O que são plantas parasitas? São plantas que crescem no tronco, nas raízes ou sobre as folhas de outras plantas, sugando alimento e nutrientes. Terceira questão. Diz assim. Quais são os processos realizados pela folha? Respiração, transpiração e fotossíntese. Quarta questão. Que gases são absorvidos e eliminados no processo da fotossíntese? O absorvido na fotossíntese é o gás carbônico e o gás eliminado na fotossíntese é o gás oxigênio. Confira as respostas. Pronto. Agora nós vamos terminar a correção, né? Vamos continuar a nossa correção. Bom, continuando, né? Aqui a correção. Vamos ver a quinta questão. Diz assim, na quinta. Qual a função da flor na planta? A função da flor na planta é justamente a função da flor, é a reprodução, certo? Bom, voltando. Agora vamos ver a resposta da quinta questão. Qual a função da flor na planta? A função da flor é a reprodução, ok? Sexta questão. O que é polinização? Aqui a resposta. É o transporte dos grãos de pólen de uma flor para a outra, certo? Sétima questão. Cite alguns exemplos de agentes polinizadores. Podemos citar aqui os pássaros, os insetos. Bom, vamos ver agora a resposta. Bom, vamos ver agora a resposta da quinta questão. Qual a função da flor na planta? A função da flor é a reprodução, certo? Sexta questão. O que é polinização? É o transporte para os grãos de pólen de uma flor para a outra. Sétima questão. Sétima, cite alguns exemplos de agentes polinizadores. Os pássaros, os insetos, a água, vento, né? Então, tudo isso aqui pode ser agentes polinizadores, né? Que vão levar os grãos de pólen para outra flor, né? De uma flor para a outra. Oitava questão, está pedindo para explicar o que é germinação. Então, germinação é o processo que dá início a uma nova planta por meio da semente. Que se desenvolvem em solo fértil, certo? Ok? Bom, meus amores, confiram as respostas. Pronto, né? Bom, na aula passada de ciências teve uma atividade extra, que foi a página 110. Só que essa atividade, né? São respostas pessoais. A primeira questão, com exceção da primeira questão, que diz assim. Página 110. Tem as cenas, né? Com relação ao idoso. E diz assim. Nas cenas acima, há situações de respeito ao idoso? Quais? Então, a resposta é sim, né? Todas as cenas retratam situações de respeito ao idoso. Está perguntando quais? São todas, certo? Então, todas as cenas retratam sim, situações de respeito ao idoso. A segunda e a terceira são respostas pessoais. Ok? Então, meus amores, é isso. Estudem para fazer o trabalho avaliativo. Caprichem. E fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Beijos.